Hoje sexta-feira, 24 de abril, o açougue de arara amanheceu com a lâmina de 12 centímetros de altura. Está aí as imagens belíssimas aí do nosso açougue de arara. E aí, chefe? E aí, doutor. Como é que você está? Seguindo aqui em cima da escama-peixe, conhecido como escama-peixe, da sangria do arara. Mostrar aqui as imagens aqui, as águas descendo. Está bonito, viu? Está lindo. Show de bola. Sexta-feira, hein? Só para relembrar, 24 de abril, lâmina de 12 centímetros. Aqui tem muita água. Provavelmente o açougue aumente mais, viu? A lâmina deve subir mais ainda. Porque choveu muito à noite aqui na região. Muita água já. Show de bola. A escadinha aqui, como é que está? O rio aí descendo. Direção a Sobral. Até chegar o mar. Vai. Vai ver um videozinho aqui para... Mandar para a galera. Para a gente ficar aguardado. Para a gente relembrar, hein? Vamos lá.